Olá família, bom dia. Vou fazer umas paradinhas hoje aqui e vou mandar pra vocês me ajudarem a escolher. Tamo junto aí. Você gosta de mudança? Mas eu também tenho cabeça dura, tô batendo perna, tô indo atrás e ir na rua fica mais difícil. Sabendo que eu mesmo já falei pra vocês sobre o Imóvel Web que te traz milhares de oportunidades e opções do conforto da sua casa e direto do seu sofá. Enquanto eu fuçava o portal do Imóvel Web eu achei uma parada no site muito boa. O Concierge. Você sabe o que é? Eu também não sabia. E nada mais é do que um profissional extremamente qualificado e treinado pra poder te ligar e saber aí qual imóvel mais se assemelha com você. E o consultor ele vem pra poder facilitar muito sua vida. Por quê? Ele traz mínimos detalhes do imóvel, como metragem, número de quartos, banheiros, se tem sauna, se tem piscina, se tem enfim, tudo. Eu já passei minhas informações e agora estou recebendo meus imóveis aí que tem a minha casa. São todos os mesmos perrengues que eu passei. Você precisa sim da ajuda do Imóvel Web, beleza? Então nos próximos dias me acompanha aí pelos stories pra vocês continuarem nessa saga em busca do meu apartamento novo, beleza? Arrasca pra cima e confere lá todo o conteúdo do Imóvel Web. Arrasca pra cima e confere lá todo o conteúdo do Imóvel Web.